Bem pessoal cá está o Ricardo mais uma vez, mais uma vlogs clip para o menino, cá as vezes também só bem curtirmos as vistas que temos na nossa cidade, na nossa zona, vou vos deixar aqui com uma vista deste sítio onde eu vim agora um bocadinho à tarde, para vocês desfrutarem também aqui um pouco das vistas de Setúbal, vou só deixar este bocadinho, depois provavelmente vou fazer um clipe maior para vos mostrar alguns pontos de vista da cidade e alguns monumentos por assim dizer também, bem, vamos lá ver então esta vista que é para vocês poderem desfrutarem um bocadinho de aula. Ali ao fundo é Troia, Serra da Arraba, Serra da Arraba, E eu vim. Estar aqui. Vai. E aí E aí E aí Obrigado.